Oi meus anzinhos pesados, tudo bom? Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal Porque eu estou muito ansiosa Eu ganhei algumas maquiagens Lá da 25 de março E eu vou testar todas com vocês Iluminador, base, corretivo, muita coisa Muita coisa, muita coisa E eu quero dividir com vocês Pra saber se realmente vale a pena ou não Então vamos lá conferir Esse vídeo que tá top Vamos lá, eu vou posicionar vocês E volto já Apareci aqui, né? Com esse rosto pesadíssimo que vocês viram aí na introdução Porque como eu vou testar Eu quero aparecer bem natural Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês Um óculos mágico Que é esse aqui Olha como esse óculos é mágico Olha o meu rosto como tá Olha essa make E agora olha o que vai acontecer Gente, o primeiro produto que eu vou testar É a base da Dermacool Dermacool Dermac... Ela vem nessa embalagemzinha aqui, ó Ela tem a embalagem muito bonitinha Tem um dosador aqui, ó Um biquinho normal Ela vem dizendo que vem dos Estados Unidos Não sei se vai tá focando Tutupom Deixa eu botar aqui, ó Ó, eu acho que isso aqui deve ser a cor E aqui vem dizendo Made dos Estados Unidos Ela tem essa embalagem toda brilhosa aqui Eu já testei aqui na mão Ela tem um tom meio rosado Cheiro Cheiro de pomada, de assadura Cheiro de pomada mesmo De... De neném Ela tem... Tá com esse tom meio rosado Eu prefiro base com fundo amarelado Mas a gente vai testar assim mesmo Porque a gente ganhou Eu vou aplicar com esse pincelzinho Kabuki aqui, ó Eu tô achando ela muito falhada Pra quê? Vocês que tão aí assistindo Vocês sabem dizer Se essa base da Dermacool Ela vende naquele site da China Falsificado Porque pode ser que seja falsificada, né? Ninguém sabe Como é falsificado Como é verdadeira Porque os chineses eles fazem a embalagem Muito bem feita Que essa embalagem aqui é perfeita Eu olhei no site É igualzinho, igualzinho a embalagem Minha esponjinha aqui tá um pouco úmida Tá suja Mas eu vou fazer com o bumbum Na minha opinião Essa base ela não tem uma alta cobertura Ela não deixa a pele bonita Eu tô com a sensação que Eu passei hidratante no rosto Ela é bem preguenta Ela transfere muito, muito, muito Muita transferência Eu acho que se selar ela com pó Ai, não sei Não tem tanta opinião assim Sobre ela Não é uma resenha de base Então não vou falar muito A cobertura dela É mais ou menos Tá parecendo que a cobertura dela tá top Porque ela tá muito clara Mas ela não tem uma cobertura tão boa Porque eu tô vendo aqui A minha olheira Essa Dermacool aqui Pelo menos essa que tá na minha mão Que tem dizendo Made in EU EU Acho que é Estados Unidos Não Não gostei muito não O próximo produto Que eu vou testar com vocês É esse iluminador Que tem dizendo 3D White 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 Highlighter Liquid glow Eu vou botar aqui pra vocês verem Eu acho que a marca dele É essa daqui Beauty Glazed 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 Não sei Não sei Formar Vem 15ml Nessa embalagem fofinha E ele é daqueles Top Conta gotas Olha que lindo Gente é muito lindo Eu tô apaixonada por ele Olha essa embalagem Que linda Ele é conta gotas Ó Que linda Gente eu tive um piripaque Porque eu sempre quis fazer isso aqui Ó Aquelas rastas do Instagram Aqui ó Ai que moço Deixa eu espalhar aqui Olha que lindo Ai viada Isso aqui por debaixo da base Por cima da base Em todo o rosto Eu vou colocar um pouquinho aqui em cima Como iluminador líquido né Lógico E vou ver o que que acontece Colocar aqui ó Olha que lindo esse glow Olha isso Que lindo Ai eu gostei desse daqui O glow que deixou aqui ó Lindo 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 Amei o iluminador Ela mandou também Esse corretivo pra mim Ela é da 25 de bordo Eu achei a cor dele muito branca Mas mesmo assim Eu vou testar Eu vou botar aqui como ponto Ele é muito Cara ele é O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Minha gente Comigo Eu não tô gostando Eu tô gostando desse corretivo Pra espalhar esse corretivo Que eu tô achando Que não vai prestar Eu vou usar Esse pincel Que tem essa pontinha ó De esponja Olha o tamanho Que ele era E eu vou botar E eu vou botar na vasilhinha Com água gelada Pra ver se ele cresce Que não tá crescendo não Viu Eu acho que eu tô decepcionada Com esse vídeo E vocês acham que cresceram Eu acho que não cresceram Ela só ficou um pouco Mais macia Eu vou secar bem Pra não dizer que eu tô roubando Eu vou nem usar Aquela esponja Pra não dizer que eu tô roubando Que ela tá molada Eu vou pegar essa aqui Tá mais sequinha O que é que eu posso falar Desse corretivo Deixa eu me ouvir aqui É... Ele... Pra iluminar Ele fica ok Mas assim A textura dele Ele é muito Muito oleoso Ele fica... Não fica a cobertura Bem bonita Ele fica meio coisado Não sei se é por causa Da base também Nessa base aqui Eu não gostei Do acabamento dela Mas pra iluminar Esse corretivo Tá ok Agora tem que selar bastante Olha pra aqui A textura Ó Agora eu vou testar Com a esponjinha Vou testar A esponjinha No caso, né Ai, tô achando Ela dura E ela tá tirando O produto Ai, que decepção Foi pior Então, meus gostinhos pesados É assim Com essa papagada Na cara Que eu termino O vídeo de hoje Termina assim Um pouco decepcionada Porque eu acho Que a base da Dermacol É pirata Eu acho que ela é falsificada E o iluminador Foi a parte Que eu mais amei E o corretivo Eu gostei Pra iluminar Eu dei demais Nem também Vou desprezar Vou usar sim Pra iluminar meu rosto Essa daqui Foi a única coisa Que eu reprovei Total Foi essa esponjinha E assim A base da Dermacol Mesmo ela sendo pirata Dá pra usar sim Realmente dá pra usar Não vou dizer que não vai dar pra usar Tem que ser ela abaixando com pó Porque ela é muito oleosa Mas ela não tem aquela cobertura Que a gente vê Nas propagandas Que é aquela cobertura top Talvez É como eu falei Deve ser Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aqui Se você já usou algum produto Se você sabe Se é falsificado Se vende falsificado De onde é Se esse iluminador É da China Se não é Comenta aqui embaixo do vídeo Um beijo na subaca de vocês E até o próximo vídeo